Você está escutando só o capixaba, é, no Corridão, é, só lança aberto, é, Alô, poderia pular com a tropa do perrão? Pra jadaço de laporte, olha a postura do soldado, Digo nobre que é criminal, é pelo amor só talibã, Pra jadaço de laporte, olha a postura do soldado, Descubulança, a chorrada vai rolar, Com a descubulança, quem tá afim de transar? É o gobelão do cerro, joga xeraga pro teu soldado, Vai, caralho, joga xeraga pro teu soldado Vai, caralho, joga xeraga pro teu soldado Vai, caralho, joga xeraga pro teu soldado Pode, pode ser gostoso, não fode sem capa, vai, 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 não fode sem capa, vai, pode ser gostoso Piranha, deixa pato, ser bandido não é pecado Joga a xeraga pro seu surtado, vai, paralho 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 Contido não, vem, caralho Joga a xeraga pro seu surtado, vai, paralho Joga a xeraga pro seu surtado Joga a xeraga pro seu surtado Vai caralho Joga a xeraga pro seu surtado Vai, caralho, joga a cheirada pro seu soldado Pode ser gostoso